O primeiro motivo de muita alegria de estar aqui mais uma vez para adorar e bem dizer o nome santo do Senhor Irmãos, impossível não sentir a presença de Deus É impossível, hoje você fala assim, hoje eu vou pro curto, vou ficar quietinho vou ficar assim quietinho no banco, mas não tem como, Deus começa a se mover usa um cantando, usa o outro falando, e o mover de Deus vai transformando e o grupo de trás está dando glória a Deus, pulando e o fogo vai pegando você pensa que não, você está anormal, porque o crente é anormal, tudo mundo porque Deus é um Deus todo poderoso e nós nunca perdemos em vir a casa do Senhor Jesus graças a Deus por mais esse dia, por mais esse momento canção maravilhosa que o Joseph e a Natália cantou linda canção, que o Senhor vem aparecer mais em nossas vidas que nós venhamos reconhecer Deus uma canção muito difícil, muita letra para decorar essa canção mas é tudo para honra e glória do Senhor agradeço mais uma vez a missãoária Daiane, pastor Dagmo, por esta oportunidade de estar louvando e bem dizendo o nome santo do Senhor a ele é honra, a ele é glória e a ele é toda a majestade nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor Jesus não porque o Senhor precisa de adoração, não ele merece toda a honra e toda a glória quantos precisam do Senhor aqui nesta noite? eu preciso, você precisa, nós precisamos sem Jesus, sucesso nenhum sem Jesus, não chegaremos a lugar nenhum com Jesus sim, conseguiremos entrar no céu aleluia, glória a Deus pode soltar 14 em nome de Jesus, aleluia aleluia, glória a Deus aleluia, glória a Deus aleluia, glória a Deus o Deus que tudo pode engrandecer, enaltecer aquele que morreu ressuscitou Vencendo a morte Ele é o salvador Poderoso na batalha Ele é o redentor Ele é o salvador Aquele que fez o cérebro enxergar Aquele que fez o paralítico andar Aquele que fez o mar se acalmar E o desce o vento Para o descanso Aquele que está assentado sobre o pão E sendo adorado pelos 24 anciãos Ele é rei, Ele é Deus, Ele é Pai Ele está aqui Levante as suas mãos E adorai E o anjo do Senhor E o adorai Aquele que fez o cérebro enxergar Aquele que fez o paralítico andar Aquele que fez o mar se acalmar E o desce o vento Para o descanso Aquele que fez o ar e o desce o vento E o desce o vento Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele está aqui Então, lavoadas as suas mãos E o ar e o desce o vento Ele é Deus, Ele é Deus Então, espero que seja o senhor Aleluia Glória a Deus